O cavalo e o homem vivem uma relação de cooperismo desde a antiguidade. O quadro de hoje traz para vocês alguns detalhes dessa parceria. É agora, no Momento no Campo. Meu reino por um cavalo. A famosa frase do escritor William Shakespeare, demonstra a importância que esse animal tem para o homem desde sempre. Essa relação foi desenvolvendo ao longo do tempo e se diversificando. Hoje em dia, os dois são grandes parceiros em trabalho do campo, em tratamentos de saúde e no lazer. Na agropecuária, ele é fundamental na lida diária, sendo utilizada para buscar o gado no pasto ou como meio de transporte para percorrer grandes distâncias, por exemplo. É muito satisfatório todo dia chegar, pegar meu cavalo, subir porque passo ali, tocar o gado. Uma tradição que eu faço de menino. Gosto muito disso aí. Pretendo manter quando tiver vida e saúde. Meus netos, meus bisnetos. Existem diversas raças de cavalos e cada uma delas está adaptada de acordo com o tipo de função que geralmente são divididas. Em esporte, lazer e serviço. Na região, a raça mangalá é a mais utilizada para auxiliar o homem nos trabalhos no meio rural. Na minha lida dos animais no meio rural, eu trabalho com ferragiamento básico e adestramento básico. Então, eu vivo do mundo do cavalo, no meio rural. Sem isso, não dá para a gente sobreviver. Além de auxiliar o homem nas tarefas do campo, os cavalos vêm sendo requisitados em alguns tratamentos alternativos de saúde. A ecoterapia é um método terapêutico que é cientificamente comprovado. E ela traz inúmeros benefícios para a relação entre o praticante e o que participa dessa sessão. Então, por exemplo, os efeitos psicológicos. A pessoa torna-se uma pessoa mais ativa, uma pessoa com autoestima maior, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, mais determinada para enfrentar os seus problemas de vida. Porque o cavalo, ele passa para a gente essa autoconfiança, nessa energia positiva. E do ponto de vista físico, o cavalo traz vários efeitos a nível neurológico. As estimulações que são transmitidas com a andadura do cavalo, ela proporciona ao cérebro do praticante novas conexões neuronais que vão trazer vários benefícios físicos para aquela pessoa. A cavalgada é uma tradição que surgiu no Brasil com a ocupação de territórios. Por volta dos séculos XVII e XVIII, os grupos seguiam a cavalo de uma fazenda a outra com o intuito de desbravar o país. Nos dias atuais, essa tradição é mantida como uma forma de lazer. Por servir tanto um homem, nada mais justo que receber algo em troca. Por tamanha parceria, os cavalos merecem cuidados à altura. E quem cuida acaba estabelecendo uma relação ainda mais próxima com o animal. Eu convivo com o cavalo tem quatro anos, trabalho com isso. E desde os meus 13 anos que eu conheço os equinos. Então eu posso falar um pouco sobre o animal, o que ele passa para o ser humano. Ele passa muita tranquilidade, muito respeito. Não só respeito para o próximo, mas respeito de cavaleiro com o cavalo. Você precisa respeitar o seu animal para ele te respeitar. Para isso acontecer, você precisa estar diariamente com o cavalo. Para conhecê-lo, conhecer um pouco da morfologia dele, um pouco do psicológico do animal. Realmente o cavalo é um grande parceiro do homem, inclusive meu. Eu não dispenso uma boa cavalgada. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!